Música Olá pessoal, tudo bem? Aqui sou eu, André Ashka E estou aqui para trocar aquela ideia com você Trocar não, né? Porque eu só vou falar Para falar para vocês Para responder a vocês algumas grandes perguntas que vem me fazendo Sobre minha preparação para o 100K Pois é, está bem na porta do meu 100K, do meu segundo 100K que eu vou realizar E muitas pessoas perguntaram sobre como eu estava me preparando O que eu estava fazendo Como é que é esse negócio de correr uma outra maratona Como fazer esse 100K, né? Então, eu separei aqui algumas perguntas Justamente para elucidar E, pô, quem sabe não vai te ajudar também A você, sei lá, querer correr um pouquinho mais, né? Quem sabe 60, 70, 100, 250 Mas vamos nessa Eu vou falar aqui um pouquinho sobre essas perguntas que me mandaram Umas perguntas que eu acho que são bem legais e pertinentes Para você entender um pouco mais dessa minha preparação do universo da ultramaratona, digamos assim Então, o Ivan Castro me mandou uma pergunta bem bacana Na verdade foram duas Vamos começar aqui pela primeira Como você fez o cálculo do pace que deve correr a prova? Bem, Ivan O esquema é o seguinte Além de calcular o pace que vai correr a prova Você fazer pelo pace a programação da sua prova É complicado por conta da altimetria que você vai encontrar E ainda falando em 100 quilômetros Que, pô, estou pensando mais em tempo que eu vou realizar isso Ah, então você está falando em pace Ou em tempo Tempo, distância, você vai ter um pace, né? O tempo que você vai fazer isso É, mas o pace que eu estou fazendo Que eu vou percorrer Isso eu faço uma ligação direta Não simplesmente pela velocidade que eu faço Mas pela minha percepção de esforço Que é fundamental Eu entender que eu tenho que ter uma certa percepção de esforço Que essa corrida não pode ser intensa Ela não pode ter a intensidade de eu ficar ofegante De eu ter esse trabalho ofegante De estar cansado Lógico Tem alguns momentos que vale a pena A meu ver Você dá uma apertada no pace Que é questão de subida Você está numa subida Pô, é melhor você subir ela mais rapidinho E chegar lá em cima Você dá uma desacelerada no seu coração Porque senão você acaba que você perde muito tempo na subida Então, você dá uma acelerada nessa percepção Você puxa um pouquinho mais forte Beleza? E depois lá em cima você volta Para isso mais tranquilo E também Outra coisa que eu faço Para ajustar a minha percepção de esforço É trabalhar com watts Eu não trabalho só com pace É questão da velocidade que eu vou impor Ou então na minha frequência cardíaca Eu tenho umas zonas de watts Que é o potência Trabalhar com potência para corrida E dentro disso Eu sei o quanto que o desforço Que o meu corpo está fazendo Naquela 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 Vatagem Então, independente se eu estou subindo Ou estou descendo Se eu estou gastando 300 watts para descer Ou 300 watts para subir Ou 300 na trilha É a mesma coisa Já pace Se eu fosse pensar Vou colocar 4,10 na subida É diferente você colocar 4,10 em uma descida Então acaba que varia muito Para o esforço do seu organismo Porque o seu organismo Ele não entende Essa questão de distância Ele só sabe justamente A intensidade e o tempo Que você está naquela intensidade Então eu tento esse planejamento De mais do que pace É o esforço A percepção que eu quero ter Em cada momento da prova Eu tenho que controlar essa percepção Por isso Que o watt Que eu vou trabalhar Ele não deixa eu fugir Quando eu estou muito excitado Porra, estou grandão Estou forte Estou tranquilo Estou suave Vou apertar Não, não aperta agora Porque não vai dar E também Para justamente Eu não correr muito devagar Não, não Está muito devagar Aperta esse negócio O corpo aguenta Então a gente vai controlando isso Muito mais do que o pace Porque na ultramaratona Mais uma vez Varia muito A questão da oscilação Se fosse uma ultramaratona Em pista O que o pessoal faz muito 24 horas em pista de atletismo É mais tranquilo Porque você está ali O tempo inteiro Na mesma retinha Você não tem problema de altimetria Ah sim, Ivan E todo mundo O potencímetro que eu utilizo É o stride Ele é como se fosse um pedômetro Que você coloca no pé E ele vai marcando a potência Que você faz a força E tudo mais O link está aqui embaixo Dá uma olhada Outra pergunta do Ivan É Qual foi o seu volume Semanal máximo Para a prova Bem O meu volume máximo Chegou a 101 km Por semana É, foram 101 km Foi no dia que eu fiz A Wings for Life Que eu corri 42 Ia correr um pouquinho mais E tal Mas acabou que E por certas circunstâncias Eu não consegui Correr mais Mais distante do que isso Eu queria ter colocado Um pouquinho mais Eu queria ter chegado A 120 km na semana Tá Mas por outras circunstâncias Vocês não deu Eu fiquei doente E tal Trabalho E tudo mais Acontece Mas eu estou me sentindo Preparado para fazer essa prova Fiquei tranquilo Eu posso não fazer Da melhor maneira Como eu gostaria Preparação máxima Ótima Mas eu estou bem Eu vou fazer essa prova Vai ser tranquilo Mas o interessante Você pensar em questão De volume semanal máximo Pô, se você está pensando Pô, André Você queria fazer 120 Pô, tem gente que faz 160 Para maratona Você vai fazer 120 Você queria fazer 120 Para uma ultra de 100 km Pois é, cara É porque eu tento Trabalhar E é o que eu venho Empregando com os meus alunos E com os meus treinamentos É treinar de uma forma Mais inteligente É ao invés de preparar O meu corpo Para a corrida Simplesmente correndo Eu também fortalecer ele Com exercícios de força Fazer essa questão Da melhora da percepção Do meu corpo Não só Nos quilômetros de corrida Mas fazendo os educativos Então eu acabo Otimizando esse meu tempo Cara, se você parar Para pensar Pô, 160 km Quanto tempo você demora Para rodar 160 km na semana, né? Então, quanto tempo Você está perdendo nisso? Eu gosto muito de correr Mas eu gosto muito de viver A vida tem muito mais coisas também Para a gente fazer Então eu gosto de otimizar isso E dentro disso Eu tento reduzir o máximo O tempo que eu posso estar correndo Para conseguir O melhor resultado possível E dentro dessa fórmula Eu venho conseguindo Bons resultados por aí Beleza? E vamos que vamos É Não deu para rodar o 120 Não deu para rodar O máximo que eu fiz de longão Para você ter uma ideia De uma vez só De uma batida só Foram 45 km Eu fiz dois dias 36 e 30 Para dar uma rodagem Mas não fiz o longão O total Eu queria ter colocado um 60 Não deu Porém Eu, além de correr Também, como eu falei Faço treino de força Faço educativos Mas também pedalo E nada Isso tudo contribui Para a melhora do meu condicionamento físico De uma forma geral Beleza? Outra pergunta agora aqui Do Renato Gonzaga Qual será a alimentação pré Durante E pós prova? E também Dentro dessa pergunta Que ele mandou Eu vou falar um pouco Sobre a hidratação Que para mim Tem uma função Até mais importante Do que a própria alimentação A questão do açúcar Que você está botando para dentro Você está botando aminoácidos Gordura e tudo mais Por quê? Se você quebra na alimentação Se você tem uma hipoglicemia Algo do tipo Que te falta energia Você vai lá Come alguma coisinha Dentro de algum tempo Você já está de volta Agora se você deixa De tomar água De se hidratar Se você deixa o seu Se o motor ferver Cara, quebrou já era Você vai demorar muito Para recuperar Dessa desidratação E falando de ultramaratona Então que é muito mais importante Ainda É a questão da sobrecarga Nos seus rins Porque como você está Fazendo um trabalho Ali Onde a sua musculatura Está trabalhando O tempo inteiro Você está exigindo muito O seu músculo Toda a contração muscular Que você faz Exigindo demais Você acaba rompendo Miofibrilus Você tem uma liberação De aminoácidos Na sua corrente sanguínea E você pode acabar Com a desidratação E esse aumento Dos aminoácidos Na sua corrente sanguínea E você sobrecarregar Os seus rins Já ouviu falar Na rabdomiólise? Pois é Ela é causada Por desidratação severa E exercício muito intenso Isso pode acabar Sobrecarregando Os seus rins E já levou a morte De muita gente O principal Hidrate-se então Hidrate-se bem Sempre que possível Tome uma água Vai bebendo água Durante o caminho Como que eu vou fazer? Essa é uma prova Que tem apoio Então eu já combinei Com o meu apoio Que de 20 em 20 minutos Ele vai me encontrar Vai me entregar Uma garrafinha de água De 500ml Que eu prefiro Do que o copinho Porque eu vou tomar Essa garrafinha Vou tomar meus golezinhos E vou me molhar Para manter meu corpo Também resfriado Nesse processo Ah, vou jogar fora água Vou Mas é mais fácil De segurar E tudo mais Cabrão Você quer otimizar Esse negócio da água Calcula uma garrafinha menor Sei lá Ou então um copinho d'água Algo que fique mais fácil Para você Cinto de hidratação Você também pode levar Que aí vai tomando Ao longo do período Tem ali um perigo Trajeto Onde nesses 20 minutos Eu não vou conseguir encontrar O pessoal do apoio Então eu vou levar Um cinto de hidratação Para eu ir tomando água Vai dando um golinho No passo a passo Para não deixar Sentir sede Se você sentiu sede É porque já era Você já está desidratado Então Vai tomando água Ao longo do período Ok? A alimentação Eu fiz todo um processo Para adaptação Para eu ficar mais oxidativo Para melhorar A minha queima de gordura Então a utilização De carboidrato Para essa prova Vai ser muito mais reduzida Além do que Pela intensidade da prova Que eu pretendo realizar Que é ali dentro Da minha zona 2 Que é na zona ventilatória Onde eu estou trabalhando Muito mais a oxidação No meu organismo Eu não preciso de uma grande Carga de carboidrato Para o meu corpo Eu só tenho que manter Aquele nívelzinho ali Para eu ficar trabalhando Justamente Na queima de gordura Beleza? Dentro desse processo Da queima de gordura Eu consigo me sentir Mais leve Porque o meu corpo Não precisa processar Nada no meu No meu estômago No meu intestino Para absorver essa energia E assim eu vou levando Mas claro Ainda vou tomar sal Vou tomar Vou colocar BCAA Dentro de cada hora Que eu vou fazendo Eu vou calculando isso E aos poucos Eu vou colocando E ingerindo Isso tudo No meu organismo Mas tudo foi um treinamento Para eu me tornar mais Um queimador De gordura Por assim dizer Onde que eu cheguei A realizar treinos De 30 36 quilômetros Só na água Sem auxílio de carboidrato Sem nada Para justamente Fazer com que o meu corpo Trabalhasse mais A queima da gordura E assim eu gerei Essa adaptação No meu corpo E estou pronto Para ir para a prova Me sentindo mais leve Sendo que O meu corpo Não vai precisar Ficar quebrando Tanto alimento Durante a prova E com isso Se ele não tem Que gastar energia Para quebrar Com o alimento Ele tem mais energia Para me fazer correr Outro ponto interessante A destacar É a questão do ponto Eu acabei de falar Que vai ter Uma equipe Que vão estar Me auxiliando Vai ser o meu apoio Durante a prova Que de tempos em tempos Vão aparecer Para me dar uma água Vira Jogar um gelo Na minha cara Uma coisa nesse sentido E para dar aquele estímulo Também Para a gente não se sentir Tão sozinho Mas tem provas Que você tem que fazer A prova sozinho Só auto sustentável Aí a mochila tem que ser maior Que você tem que carregar Tudo na sua mochila Essa prova Acaba se tornando mais fácil Por conta disso Porque eu não preciso carregar nada A única coisa que eu tenho que carregar É o chip Que vai passando os pontos De marcação De controle Os pontos de controle Que eu vou levar Fora isso Minha equipe Isso facilita muitas coisas Porque eles me entregam água Eles me entregam Que eu for comer Eles pegam camisa Troca camisa Eu por exemplo Ainda não consegui Para essa prova Encontrar o meu tênis ideal Então vai ter um monte de tênis Junto com eles no carro Se começar a apertar de um lado Apertar do outro Troca o tênis Vamos lá Pit stop Vai para o outro tênis A outra prova que eu fiz O 100k O 60 também não O 60 teve um Que eu tive que trocar o tênis No 100k Eu fiz de ponta a ponta Com o tênis só Não me houve problema Só que esse meu tênis Eu acabei Que ficou velhinho Acabei perdendo ele também Foi assim embora E não encontrei um substituto Para ele Então vai ter um monte de tênis lá E vamos de acordo Porque essa é uma das minhas preocupações Mais do que Não ter perna Não ter Não ter Coração Gás para fazer a prova É acabar me machucando Porque cara Uma bolha pode acabar Tirando da prova Se você tem a bolha Você não trata Se te machuca Fica aquela dozinha Xarope ali no pé Pô tá doido Então Tênis certo Ah não encontrou? Troca Muita vaselina E muita vaselina E outros creminhos no pé Para deixar Para diminuir o atrito Tá Vamos lá Ah já Era outra pergunta Qual tênis que eu vou usar Como é que vai ser Já resumi tudo aí Dessas perguntas Aí eu vou voltar aqui Na pergunta do Renato Gonzaga Outra pergunta Do Renato Gonzaga O que vai fazer Para uma boa recuperação Após os 100K O que que eu vou fazer Cara Eu vou treinar Vamos manter os treinos Eu vou treinar De uma maneira mais leve Vou manter meu corpo ativo Ok Mas tudo vai depender Do que acontecer Nesse 100K De como que vai ser Essa prova Tem muito aluno Amigo meu falando Pô André Você vai arrebentar Você vai fazer isso Você vai fazer aquilo Cara Não sei Carreiras são carreiras Provas são provas Pode acontecer muita coisa É muito tempo Eu posso virar o pé Eu posso passar mal Por alguma coisa Posso ter um erro De alguma coisa Pode acontecer tanta coisa Que eu não sei Como é que vai ser depois Mas Pensando positivamente Vai dar tudo certo Segunda-feira Eu estou treinando Vou nadar nadadinho Vou nadar uns dois mil Depois eu vou dar Uma soltada na bicicleta Mais uma hora E segue Porque meu objetivo Tem um monte esse ano ainda Mas O próximo São 100K Nesse domingo agora Dia 10 de junho A volta do Lago Caixa E vai ser bem maneiro Então pessoal É isso aí Foi mais ou menos Assim que eu me preparei Além de muito treino Treino, natação Musculação Descanso Comida Que é fundamental Para o treinamento A prova está chegando Estou ansioso Para ela Estou curioso Para saber Como é que vai ser Essa aventura Vai ser bem legal E se você quiser acompanhar É só você acompanhar Pelos stories Lá do Instagram Stories Minha mulher vive Puxando minha orelha Porque eu fico falando stories Lá nos stories Do Instagram A gente vai fazer A cobertura ao vivo E além de outros Flashes que vão ter aí Falando A gente não vai fazer Um videozinho também De como foi a prova Em loco Mas se liga Que depois Eu vou contar tudo Descansado Sem estar suado De como é que foi isso tudo Beleza? Valeu gente Um grande abraço Vamos que vamos Rumo a corrida perfeita